Ae, foi Goiânia, preparou, 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 preparou pra fazer o mar, preparou? Daqui a pouco é nossa vez, conta a história de Jack pra mim, Goiânia Jack foi a zero, acabou de novo, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua Seu pai cruzou, mandou as filhas na casa, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo A menina é tão bonita que joa, joa de vetinge, viagem de avião Abre com o teu visite, com os olhos de rio, na rua, 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 na rua Aení, seu pai cruzou, amando e semi-prozou, diode É Depression, conduzindo,osh, mano, na rua, na rua, na rua, na rua, na reconnaissance Essa menina tá dizendo se eu sei ano-american A noiteC Essa menina tá dizendo que eu amo, eu sinto de sítio pra viagem É muito louco, cara. São quilômetros. Você vai para lá em Anápolis. É muito louco, cara. Se liga-te ali. Se for nascer uma cabaneosa, De oito caito de maré e marida. Mas você vai pro rar-se a cabrô. Bocco pra beber, De leite de de ono. Quer de uma menina tão bonita que joa, De joa que não é de jeito nenhum, E ela é caminhão. A gente tem que ser com os olhos de abelar, Paga-catela, paga-catela. Linda toda, toda linda ela, Toda beleza se reconhece nela Já disse que o agorra colinhar É a minha família 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 O que é isso?